Rodrigo Constantino, muito boa noite. Com essas imagens aí que foram vazadas, porque diga-se de passagem, estavam sob sigilo. Colocam o governo aí na cena do crime? Boa noite, Paula. Boa noite, Mestre Augusto, querida Fabi e todos que nos acompanham. A casa caiu. Em qualquer país sério, o governo Lula já teria caído. Nós estamos vendo aí a entrega de bandeja de um nome, uma cabeça menor, e fritando o general, veja a postagem da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, seguida por militantes disfarçados de jornalistas na imprensa, Reinaldo Azevedo, Miriam Leitão, todos na mesma ladainha. É um golpe. São os militares ainda sob o comando do bolsonarismo. Meu Deus, General Dias é unha e carne, é o anjo da guarda de Lula. Eles são muito próximos. Na cerimônia de promoção que ele recebeu uma espada, Lula e a dona Marisa saíram do curso, quebrando o protocolo para cumprimentá-lo pessoalmente. Ele, na imagem do carro que circula nas redes sociais do Lula, bebum atrás, caído, e é ele ali na frente. Isso deve ter uns 20 anos. Ele é muito próximo do Lula, é o homem de confiança. Então não vai colar a narrativa petista de que isso é uma traição de bolsonaristas, do resquício do GSI antigo. Não vai colar. As cenas são evidentes, mostram que o general mais próximo de Lula estava ali quase ciceroneando os invasores, os terroristas, segundo o PT e Globo, terroristas. Veja que narrativa é essa. Terroristas que recebem água da turma do Gonçalves Dias, do general-chefe do GSI. Veja, algumas coisas, Paula, no Brasil têm se repetido em relação ao que vimos nos Estados Unidos. Por isso eu brinco que eu e Ana Paula Henkel viemos do futuro. E aconteceu isso aqui. Dois anos depois tivemos acesso a imagens que derrubaram numa rajada só inúmeras narrativas midiáticas. E aí o ícone da insurreição do Capitólio foi até liberado. Agora, no Brasil as coisas estão acontecendo mais rápido. Não precisou esperar dois anos. É já. E a turma do PT está nervosa. Lula está gritando, está batendo na mesa, declarando guerra aos militares. Gleisi Hoffmann está falando de traição, que vão ser todos punidos. Nós queremos punição de quem fez essa encenação. E outra coisa, se o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para o general explicar alguma coisa, ele que arrumou logo um atestado médico para não ir no Congresso, na Câmara, mas deu entrevista no mesmo dia, eu dou 48 horas ao ministro Alexandre de Moraes de explicar se ele já tinha visto essas imagens. Tudo leva a crer que sim, senão a Fabi já explicou o absurdo da situação. Se ele viu essas imagens, por que ele levou adiante tantas prisões? Prisões com culpa coletiva? Prisões arbitrárias? Prisão do próprio Anderson Torres? Por que ele levou adiante? Se essas imagens mostram que algo muito diferente... ... ... Obrigado.